A criação de corredores exclusivos para o móvel em BH tem complicado a vida de taxistas que são obrigados a circular junto com os carros de passeio. Além da dificuldade para pegar e deixar passageiros, eles reclamam das multas. Em menos de 10 minutos, 5 flashes disparados. É o que acontece praticamente todas as vezes que um veículo de pequeno porte passa por aqui, neste ponto da avenida Augusto de Lima. Mas como entrar no estacionamento a poucos metros do radar sem ser flagrado? Para no estacionamento aqui quase todos os dias. Se eu estiver levando essa multa todo dia, é a primeira vez você que está me falando ainda que tem um radar aqui. Situação parecida com a deste taxista. Há poucos dias ele deixou um passageiro cadeirante nesta área reservada para embarque e desembarque. E mesmo assim, recebeu uma notificação. Onde que você vai embarcar o seu passageiro ou desembarcar no meio da pista? Não, é no canto, é no corredor do canto, né? Entrou aqui, então uma multa. Segundo a BH Trans, o radar é programado para registrar imagens todas as vezes que o veículo passa pela pista do móvel. Por isso, nem sempre o flash disparado significa que o motorista foi multado. A autuação só é confirmada depois que filmagens gravadas pela central de operações são analisadas. Se o veículo acessou a faixa, essas imagens são registradas. Mas a autuação só é confirmada no momento em que fica registrado que aquele veículo transitou pela faixa. Se ele somente acessou um imóvel, um estacionamento ou uma residência que existe naquele quarteirão e logo depois saiu, ele não vai ser autuado. Em várias avenidas com faixas exclusivas do móvel, também não há placas alertando sobre a fiscalização eletrônica. A regulamentação que existe, a informação que existe, ela já é suficiente para a instalação do radar. É, tem que haver um jeito para isso aí. Hoje, por coincidência, eu estive na Pedro II para comprar uma peça para o meu carro e constatei mais uma vez esse problema. Para convergir ou entrar nas lojas, a gente acaba invadindo a faixa exclusiva. E está uma peleja mesmo para sair e entrar nos comércios com lojistas, inclusive ajudando a controlar o trânsito para a gente poder manobrar. Uma pessoa...